Eu tô sempre na ativa representando a cena Voce do desejo de uma mulher brasileira Fazendo uma som atravessando fronteira Esse é meu corre, lutando barreira Oh oh, saludo dos México, espero vocês Em 2 de junho, em Caribe, em Kingston Para uma festa, tem muito nesse hall Visível imperial desde o Brasil Máximo respeito, oh oh, nesse hall vibes, go!